Saudações, galera! Beleza, pessoal? Vamos resolver. Então, agora a questão 29 da prova vinha dita do ITA de Física de 2014. Estamos quase concluindo essa prova. Uma questão usando circuitos, envolvendo fonte de corrente. É uma questão mais uma, uma questão que assusta um pouco o aluno, um circuito grande, com toda a fonte corrente, né? Que não é um negócio muito familiar no ensino médio. Então, a gente vai ver que ela não é uma questão tão difícil assim, não, né? Mas é uma questão, vamos dizer, pouco familiar, né? É uma questão que traz conceitos que dificultam um pouco a sua resolução. Bom, vamos lá. A questão aparece na tela, a gente lê junto e vem aqui discutir. Demorou? Então, olha aí, pessoal. Uma fonte de corrente, ele explica, né? É um dispositivo que formece uma corrente invariável, independentemente da tensão entre seus terminais. No circuito da figura, a corrente αI, produzida pela fonte, é proporcional à corrente I, que circula no resistor R. Ok. Inicialmente descarregadas, as placas M e N são carregadas após o fechamento das chaves S1, S2 e S3, que serão novamente abertas após um intervalo de tempo Tzão. A placa M é, então, retirada do circuito e é posta em contato com o condutor C descarregado, não mostrado na figura, ao qual transfere uma fração F de sua carga. Em seguida, com esse contato desfeito, o condutor C é totalmente descarregado. Na sequência, o mesmo procedimento é aplicado à placa N, a qual transfere a C a mesma fração F de sua carga, sendo, então, o contato desfeito e descarregando-se novamente C. Quando M e N são reintroduzidas no circuito, com as respectivas cargas remanescentes, de mesmo módulo, mas de sinais opostos, as chaves S1, S2 e S3 são fechadas outra vez, permanecendo assim durante um intervalo de tempo Tzão, após o que são novamente abertas. Então, como antes, repetem-se os contatos entre cada placa e C, e esse processo de carga e descarga das placas é repetido indefinidamente. Nessas condições, considerando os sucessivos processos de transferência de carga entre M e C e N e C, determine a carga Q de M após todo esse procedimento, em função de α, F, Rzinho, Rzão, V1, V2, V3 e T. Então, os dados todos que a gente tem aí, né? Beleza, pessoal. Então, questão grande, longa, parece que é o nome do Enem, né? Olha aí o que está acontecendo. Tá, vamos começar do simples, vamos começar do começo. Primeira coisa aqui, ele dá uma correntinha, ele fala que isso aqui é uma fonte de corrente, independente da tensão, aqui está mudando ou não, não interessa, a corrente que passa aqui é sempre essa, αI. Beleza? Tudo bem, então, olha só, essa corrente eu acho que a gente consegue determinar, né? Vou pegar essa malhazinha aqui, ó, e a gente consegue determinar. Eu chamo isso aqui de malha 1. Por que a gente consegue determinar? Ué, porque aplicando a lei de Kirchhoff naquela malha ali, o que a gente vai escrever? Olha só, eu tenho aqui uma fonte que está aí fazendo papel de gerador, né? Está mandando corrente, o desenho aqui está do jeito que ele está, ele que for que essa corrente vem aqui, desce, tá? Esse desenho aqui é o mesmo que está na prova. Então, eu sei que essa fonte aqui, de fato, é um gerador, né? Esse cara aqui, na verdade, é um receptor, porque a corrente passa nele do maior para o menor potencial, não é isso? Ou seja, a corrente, a carga perde energia potencial, ele consome energia. Então, a gente consegue aplicar aqui, né? A seguinte equaçãozinha para essa malha. Podemos escrever assim, né? A corrente I somatório das forças eletromotrizes menos somatórios das forças contra eletromotrizes dividido pelo somatório das resistências nessa malhazinha aqui, ó, nesse quadradinho. O que é o senho, então? Essa corrente I, força eletromotriz, fonte, seria o V2. Força contra eletromotriz, gerador, seria o V3. Isso poderia estar se somando, mas eles estão subtraindo porque um está atuando como gerador, outro como receptor, né? Devido pela resistência R. Bom, aí, esse eu vou dar corrente I. Consequentemente, então, vamos para o próximo passo aqui. Quanto que é essa corrente αI? Bom, já sei. A corrente αI é α vezes isso, né? Eu vou chamar essa corrente aqui de I'. Pode ser? Então, o meu I', ele é αI. Ou seja, ele é α que multiplica pelo V2 menos V3 dividido por R. Não é isso? Tá. E ele fala que eu fecho as chaves todas, né? E aí, isso daqui fica ligado por um tempo T. Então, quanto de carga que se acumula aqui? Bom, é só a gente usar o seguinte fato. Esse I', que é a corrente que está, de fato, passando aqui, né? Nesse ramo onde estão os capacitors, o capacitor, né? O que é corrente, pessoal? Corrente é carga que flui por unidade de tempo. Isso é corrente elétrica. É carga que flui por unidade de tempo. Como eu tenho a corrente que está passando e tem o tempo que eu deixei, que é o T grande, então eu tenho a carga. A carga é a corrente vezes o tempo. Então, olha que interessante. A carguinha aqui, que passa aqui e se acumula na placa desse capacitor, vai ficar a corrente linha, que é αV2 menos V3 sobre R vezes o T. Então, cada vez que eu deixar essa corrente ligada, esse circuito fechado por um tempo T, essa quantidade de carga Qzinho passa por aqui. Ou seja, essa quantidade de carga Qzinho é acumulada na placa M. Sacou a ideia, entendeu? Então, mais Qzinho aqui e menos Qzinho aqui, né? É um capacitor, afinal de contas. Então, mais Qzinho em 1, menos Qzinho na outra. As placas têm a mesma carga, mas de sinais opostos. Tá. Então, até aqui está beleza. Então, a gente fez a continha, achou a corrente, multiplicou por α, usou a definição de corrente, que é carga fluindo por unidade de tempo, e eu descobri que foi isso. Cada vez que eu fecho o circuito e deixo ligado esse intervalo de tempo T, essa quantidade de carga é depositada na placa do meu capacitor. Tá beleza? Então, vamos lá. Vamos, então, para o processo de descarga, porque eu deixo o intervalo T, pum, tiro o M, coloco no condutor C, né? Aí, uma fração F é transferida para o cara, retorna para cá. Então, eu volto com uma carguinha que a gente vai calcular, e deixo mais um intervalo de tempo T aí, mais essa carga é depositada. E por aí vai. Então, por partes, ó. Primeira vez que eu faço isso. Primeira vez que eu fizer, o que vai acontecer? Vamos chamar de Q1 a carga que fica. ou a carga que vai ficar vai ser a carga que eu tinha, que é o Qzinho, beleza? Menos o tanto que eu perdi, que é uma fração F. F do Qzinho. Tipo, essa fração F pode ser 1 terço. Então, se eu coloquei em contato e perdi 1 terço, significa que eu fiquei com o quanto de carga? 2 terços. E que conta que é essa? Coloca o Qzinho em evidência aí, ó. O Q1 vai ser Qzinho 1 menos F. Não é isso? Se a fração F for 1 terço, 1 menos 1 terço, 2 terços. A carga que fica, então, ali, né, é de 2 terços. Sim, essa que é a continha. Então, a carga que resta é a carga total menos o que eu perdi, que é uma fração F da minha carga. Fechou? É, então, basicamente, o que eu tenho que fazer sempre, né, para eu pegar, quando eu fizer um contato, a carga que vai sobrar vai ser 1 menos F vezes a carga que tinha. Porque 1 menos F vai pegar essa fração aí, igual se o F for 1 terço, 1 menos F dá 2 terços. É a fração que resta. Beleza, isso aí é a primeira vez. Vamos fazer os próximos para a gente ver o que está acontecendo. Porque, olha só, se eu for fazer o segundo contato, então, eu acho que é o que eu fiz. Bom, fiz isso, encostei no condutor, perdi uma fração F, fiquei com essa carga Q1. Aí, eu insiro, faço com M, faço com N, volto para o meu circuito, fecho as chaves todas, todas, né, e ligo o sistema de novo. Ligando esse sistema aí, do intervalo de tempo Tzão, quanto de carga que vai se acumular aqui nessa placa M? É esse valorzinho que está aqui. A fonte de corrente vai manter a mesma corrente aqui, independente da tensão ter mudado ou não. Então, na segunda vez, esse mesmo valor de carga, essa mesma quantidade de carga vai se acumular aqui. O que vai mudar? É que a placa M agora não está descarregada. Ela já tem uma quantidadezinha de carga. Entendeu? Então, toma cuidado. A gente tem duas etapas para fazer aqui agora. Eu tenho o processo de descarga, não é isso? Então, ó, descarga. O que vai acontecer na descarga aqui agora, cara? Uma descarga, o que vai acontecer é que a carga que esse cara tem, então, olha só, vamos chamar de Q2. O que é o quadradão, né? O Q2. Pode ser? O que seria o meu Q2, pessoal? Foi uma carga Q que eu ganhei mais... Então, olha só. Por que ganhei uma carga Q? Porque ficou ligado aqui no tempo T. Mais o Q1, que é a carga que eu tinha. Então, espera aí. Entendeu a ideia? Está comigo aí? Está comigo aí? Eu peguei, coloquei o carinha aqui, aí ele carrega, não é isso? Ou seja, ele ganha mais uma carga Q e depois eu arranco ele fora, coloco ele em contato com o condutor C e aí ele se descarrega, não é isso? Na descarga, a carga que ele tem é o Q1, que é o que ele tinha na situação anterior, mais o Qzinho que ele ganhou. Eu tenho que multiplicar isso por o quê? Por 1 menos F. Por que 1 menos F? Foi uma coisa que a gente fez aqui. 1 menos F vezes a carga que o cara tem é a carga que eu fico. 1 menos F vezes a carga que o cara tem, que é o que ele tinha antes, mais o Qzinho que ele ganhou agora, porque o negócio ficou ligado para o intervalo de tempo T, isso é a carga que ele tem. Ele vai ser descarregado lá no condutor C. Então, ele vai ficar com uma fração de 1 menos F daquela carga. Fechou? Substitui o Q1 ali. Então, fica assim a minha conta. Então, o Q2 o Q2 ele é vamos colocar assim, ó Qzinho mais o Q1 que é Qzinho 1 menos F. Tudo isso multiplicando 1 menos F. O que dá para fazer? Eu posso fatorar o Qzinho, né? Então, esse Q2 vai ficar sendo Qzinho aí que vai ficar 1 mais 1 menos F. Tudo isso multiplicado por 1 menos F. Posso distribuir esse 1 menos F aqui dentro, né? Então, esse meu Q2 vai ficar sendo Qzinho aí que vai ficar 1 menos F mais 1 menos F ao quadrado. Não é isso? Acompanhou a ideia? Desenvolvi a continha só. Então, você tem que ver bem a física do negócio. O que significam as expressões que a gente escreveu? Vamos fazer o terceiro só para retirar a conclusão mesmo? Vamos fazer até por partes. Vamos pegar a carga e a descarga. Então, a carga do cara. Como assim a carga? Então, eu vou pegar essa placa M que está com essa carga aqui depois de colocar em contato com o condutor C e pum vou colocar ele aqui no circuito. Se eu colocar ele no circuito eu vou carregar ele. Se eu deixar ligado isso aqui por um intervalo de tempo Tzão essa carga vai se acumular nessa placa. Então, eu vou chamar aqui de Q3'. Vai ser o quê? Vai ser o Q2 mais o Q. Beleza? Então, a carga que a placa M já tinha anteriormente coloquei aqui no circuito quanto ele ganha quando eu coloco ali e deixo ligado para o intervalo de tempo Tzão ele ganha Q. Pode ser? Então, Q mais o Q2 que é isso que também tem Q posso colocar o Q em evidência. Isso aqui vai ficar sendo Q que multiplica 1 mais 1 menos F mais 1 menos F quadrado 1 menos F mais 1 menos F quadrado não é isso? Então, eu somei substituí no lugar de Q2 coloquei essa expressão tudo aqui fechou? Coloquei aqui embaixo e eu vou ter que somar essa expressão com o Q como tem Q em todo mundo coloque em evidência então, o que conta que é essa minha aqui é o Q mais Q 1 menos F mais Q 1 menos F quadrado Q mais Q menos F mais Q menos F quadrado fechou? Isso foi a carga coloquei ele aqui no circuito e agora? Depois de um tempo tesão tiro ele coloco de novo em contato com o condutor C no processo de descarga quanto de carga que ele fica? É a carga que ele tem multiplicado o que? Por 1 menos F ele vai perder a fração F de 1 terço vai ficar com quanto? 1 menos 1 terço 2 terços não é isso? Eu inventei esse 1 terço só para a gente entender então, a carga Q3 final mesmo vai ser essa carga Q3' que é a que ele estava antes de eu retirá-lo vezes 1 menos F já que ele perdeu uma fração F para o condutor ou seja, pessoal vou multiplicar por 1 menos F essa expressão inteira se eu distribuir 1 menos F ali vai ficar assim Q3 vai ser deixo o Q fatorado se eu distribuir 1 menos F vai ficar 1 menos F mais 1 menos F ao quadrado mais 1 menos F ao cubo enxergou isso daí? agora já deve ter visualizado o padrão 1 menos F ao quadrado mais 1 menos F ao cubo enxergou o padrão? se eu fizer isso N vezes 1 menos F mais 1 menos F ao quadrado mais 1 menos F ao cubo mais a quarta mais a quinta mais elevado a N entendeu? já o que está acontecendo aquilo ali é uma PG né, cara? aquilo ali é uma PG vamos desmanchar esse meu desenho aí e a gente vai conseguir resolver o problema o que a gente tem que fazer aqui agora então, vamos lá pagando isso daqui o que a gente tem que fazer opa então, está aí é desenvolver a soma dessa PG tanto é que é curioso ele não fala quantas vezes que esse processo repete ele não fala o seguinte que a gente fez aqui fazendo o processo uma vez depois duas depois três ele não fala assim após oito vezes vinte vezes ele fala assim fazendo indefinidamente nem fala o valor de N então, quantas vezes eu quiser mas o que acontece? a medida que eu for somando se eu somo termos esse número aqui é uma PG cuja razão é 1 menos F o próximo termo sempre é o anterior multiplicado por 1 menos F e 1 menos F é um número entre 0 e 1 não é isso? então, é uma PG que vai diminuindo tipo assim se o F for meio metade da carga fica 1 menos meio meio metade da carga vai metade fica então, meio próximo termo um quarto um oitavo um sobre 16 um sobre 32 os termos vão ficando cada vez menores então, se eu fizer infinitas vezes a soma mesmo sendo uma PG uma série infinita a soma tende para um valor finito uma PG infinita só tem soma definida se a sua razão estiver entre 0 e 1 não é isso? então, no fundo a carga que a gente quer pessoal QN generalizando ali então o meu QN seria o Qzinho um Qzinho que multiplica vê se você concorda que seria o somatório de 1 menos F elevado a K com o K indo de 1 até o N só que eu quero como ele fala repetindo isso indefinidamente infinitas vezes então, vamos ver 1 menos F quando o K for 1 vai dar esse cara quando o K for 2 1 menos F ao quadrado K é igual a 3 e por aí vai mas eu quero a soma infinita então, vou colocar aqui o S a soma infinita eu vou ter o somatório de 1 menos F elevado a K de K igual a 1 até o infinito isso aqui dá pra fazer porque isso aqui como eu falei é uma PG isso aqui dá uma PG de razão razão 1 menos F cada termo sempre é o anterior multiplicado por 1 menos F e quem é o primeiro termo? é o menos F mesmo o termo inicial é o menos F também você lembra como é que é a fórmula da soma para uma PG de infinitos termos? essa soma ela é assim a soma dos infinitos termos é o termo inicial dividido por 1 menos a razão esse Rzinho aqui é de razão então, no caso essa minha soma vai dar o seguinte o termo inicial aqui é 1 menos F 1 menos F dividido por 1 menos a razão ou seja por 1 menos a razão é 1 menos F também ou seja isso aqui vai dar 1 menos F 1 menos 1 cortou menos menos F mais F então lá embaixo vai sobrar F ou seja essa soma aqui vai dar por soma de PG 1 menos F sobre F a minha carga é o que? é o Q vezes a soma beleza? então a minha carga aqui vamos concluir aqui em cima a minha carga aqui é o Q vezes 1 menos F sobre F fechou? tá aqui a carga é Q vezes a soma se eu faço indefinidas vezes é uma soma infinita cai na soma infinita de um APG a soma dá isso vezes o Q minha resposta é isso e quem é o Q? aí agora sim a gente conclui então vamos amarrar a ideia aqui então agora o que a gente precisa fazer é o seguinte só substituir então o que ele queria que você fizesse? a resposta final seria isso aqui vamos colocar aqui o Q infinito a carga aqui da placa M após eu fazer isso indefinidas vezes um número muito grande de vezes de forma que essa soma vai tendendo para um valor vai ser o Q que é alfa V2 menos V3 T dividido por R vezes 1 menos F dividido por F então pessoal isso aqui é a resposta lá na prova fechou? é o Q que é o que a gente já tinha achado tranquilo vezes 1 menos F sobre F caindo na soma infinita de uma PG com razão entre 0 e 1 fechou? questões interessantes pessoal interessantes mas assim talvez é mais assustador do que difícil é a parte mais difícil mesmo é essa aqui que envolve uma PG você achar o padrão isso aí é mais matemático do que físico na verdade então é isso pessoal comenta aí estamos quase encerrando daqui a pouquinho a gente finaliza com a questão 30 dessa provinha pessoal fala o que vocês acharam muito obrigado pela atenção valeu e até a próxima